Esse programa expressa um debate que o PSB, a Rede, o PDT, o PSD e o Solidariedade vêm fazendo há alguns meses. O PSB começou há um ano e meio atrás, quando criamos 12 núcleos temáticos com a participação de representantes das universidades, do setor produtivo, da sociedade civil, para pensar Brasília e para formular propostas para enfrentar os grandes desafios da nossa cidade. Realizamos cinco seminários regionais, envolvendo mais de duas mil pessoas na elaboração desse programa de governo. Também enviamos uma equipe a Pernambuco para conhecer o modelo de gestão do governador Eduardo Campos. O governador, até então, melhor avaliado do Brasil. Também entrevistamos mais de 50 especialistas nos temas para apresentar esse programa de governo para o debate com a população brasileira. Se depender de nós, a campanha em Brasília será uma campanha limpa, uma campanha que discutirá propostas, que discutirá o futuro de Brasília e de todas as suas cidades e de sua região metropolitana. Nós queremos mudar, nós queremos renovar e queremos mudar e renovar sustentado em valores como ética, transparência, inovação, sustentabilidade, eficiência, participação popular e controle social. Você é nosso convidado para estar com a gente, segunda-feira, às 10 da manhã, no auditório da LBV. Vamos construir um novo futuro para Brasília. Vamos ter coragem para mudar. Música 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 Música